A gente conversa agora aqui com o técnico campeão brasileiro, Tite. Parabéns pela conquista. Já é início de férias, já está conseguindo descansar? Obrigado pela visita, obrigado pela conversa. Descansar eu não sei, mas quando eu chegar no sul e pescar um pouquinho, tomar um chimarrão, aí vou descansar. Você teve mais mérito em criar um sistema de jogo que foi bastante efetivo ou de conseguir manter o elenco na sua mão? Você foi mais técnico ou mais psicólogo? Técnico. E vou dizer, essa atribuição de manter o grupo na mão ou não na mão, ela não foi minha, ela foi do presidente Roberto. Falar a verdade, o grande mérito da direção do Corinthians e do seu presidente, falar a verdade. Tite, o seu time teve muito sucesso no campeonato por pontos corridos, mas nos campeonatos de mata-mata ele acabou sendo eliminado em casa. Foi assim, no Paulista, na Libertadores e também na Copa do Brasil. É algo que você precisa melhorar no time para o ano que vem? E existe essa diferença, jogar um mata-mata, jogar com pontos corridos? Sim, existe uma diferença. Nós somos campeões da Libertadores e com a convicção e uma maturidade da equipe que essa equipe atingiu. No segundo semestre ela atingiu, até porque em pontos corridos, mas também jogamos jogos decisivos. A gente vai ter então agora a Copa Libertadores com o trio, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Como esse time já está calejado, a gente pode dizer que já é o time mais preparado para esse início de Libertadores? Eu não sei em relação aos outros, mas mostra a força do futebol de São Paulo, o sentido de investimento e de organização que tem. A expectativa que eu tenho inicial, Bruno, é de manter toda a estrutura da equipe. A gente vai dar um passo à frente, mantendo. Agora, 2015 foi um ano também de muitas polêmicas envolvendo os dirigentes. Na FIFA, com reflexos também aqui na CBF. Onde é que a gente vai parar, Tite? E quando que a gente vai ver uma mudança efetiva dentro de campo? Vai refletir na qualidade do futebol dentro do campo. Na medida que a gente tiver uma organização melhor, eu vou ampliar. Na medida que a gente tiver uma honestidade nas relações. Tem uma mensagem aí de final de ano para os corintianos? Não sei se você tem um desejo para 2016 ou um pedido aí para o Papai Noel. O meu pedido, ele é de saúde, ele é de paz. Ele é para ti, Bruno, ele é para quem está nos ouvindo. Ele é do torcedor corintiano, mas ele é do torcedor das outras equipes também. Que a coisa seja decidida dentro do campo. Que o nosso trabalho, ele seja feito e seja visto de uma forma sadia, salutar. Do procurar ser melhor, procurar ser mais competente. E que todos nós tenhamos atentos a duas coisas. A corrupção e a punição da corrupção. E uma educação melhor para os nossos filhos, para uma sociedade melhor. Obrigado, Tite. Parabéns de uma vez. Um abraço.